Que chega agora atualizando a gente a respeito dos dados da Covid-19, Isael, mais um boletim epidemiológico foi divulgado. Quais são as informações? Quantos novos casos de Covid Três Lagos registrou? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta terça-feira. O boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira, dia 26, registra 112 pessoas confirmadas para a Covid-19. Três Lagos chega a um total de 13.464 casos. Desses, 113 pessoas finalizaram e foram consideradas curadas para a Covid-19. Cinco pessoas, bom, vamos falar agora dos leitos, né? Cinco pessoas aguardando leitos no pronto-socorro do Hospital Auxiliadora, sendo que dessas, duas são para a UTI e três para a enfermaria. Na UPA, há 21 pessoas internadas aí em tratamento para o coronavírus. Agora, o triste número de óbitos que a gente não gosta de falar, mas é preciso para que as pessoas entendam, né? Que a Covid ainda está presente entre nós. Bom, nove óbitos foram registrados no boletim epidemiológico desta segunda-feira. Quatro já estavam na lista sob investigação e cinco deles foram confirmados aí neste boletim epidemiológico que foi divulgado. Treze pessoas ainda estão na lista sendo investigado, Ana. Então, o número de óbitos ainda também é alto. Bom, deixa eu falar um registro agora de Mato Grosso do Sul, no estado, no boletim da CESAL de ontem, né? 1.104 mortes foram registradas, chegando ao total de 5.442 pessoas que morreram em decorrência à Covid-19. Os meses de março e abril de 2021 são os meses que mais se registrou aí essa letalidade por conta da Covid-19. E ontem, à noite, né, a Anvisa, em reunião, decidiu que não irá trazer, importar a vacina Sputnik, a vacina russa. Com isso, Mato Grosso do Sul, que também era um estado que iria adquirir novas doses dessa vacina russa, terá que mudar aí o planejamento. Vale lembrar também que Mato Grosso do Sul é o segundo estado com maior cobertura de vacinação perante aí todo o Brasil. E a gente segue aqui na torcida que novos grupos prioritários possam ser imunizados.